VINISFERNANDES 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 Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui no canal O Noventista começando aqui mais uma semana com envios e galera, um item aqui relacionado a um tema dos anos 90, né que é o Hércules, então Funko Pop que é para a Ana Elisa de Guarulhos na caixa ai ó Agora aqui, galera, muita coisa de He-Man, é o Multifaces da coleção Origins, importado, podem ver que ele vem só escrito Many Faces, não vem escrito Multifaces, esse é para Taiguara de São Paulo. E aqui, temos um mentor comemorativo, igualzinho dos anos 80, ele vem com essa embalagem externa, que é para colecionador mesmo, para proteger aquela embalagem interna, colecionador gosta da embalagem, estou mandando para o Johnny, lá de São Paulo, parceirão, não é a primeira vez que eu faço envio para ele, não nem a última, tem muita coisa maneira aí que eu vou mandar para ele nos vídeos futuros. E para ele também está indo aqui esse cavalo aqui completo, deixa eu até ajeitar aqui, assim, aí ó, cavalão perfeito para o Johnny também. Vamos continuando, ah, só uma coisa, o nome dele é Strider, e no Brasil Gladiador, mas He-Man aqui completo, um boneco raro de se encontrar, completo. Que é o X-Tender, e além dele, também tem um ganchinho aqui do Webstore, acessório aí, estou enviando esses dois itens, para o Gustavo, lá de Vitória Espírito Santo. Nos últimos vídeos aí, acho que até o da semana passada, eu também já enviei umas coisas para ele, toda semana mandando alguma coisinha aí para o Gustavo, que já é um cliente aí das antigas. Vamos lá, continuando, tem um He-Man classicão aqui, ó, completo, bonitão, galera. Que é para o Oscar, ou Oscar, eu acho que é o Oscar, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, olha só, a raridade aqui, uma feiticeira completa, toda original, acessório original, para o Rodrigo, de Jacareí, São Paulo. Já estou atrás de outra aí, para trazer de fora aí, para recolocar aí no estoque, né? Aqui, outro boneco completo também, aqui é uma antena, da Xirra, que é para Ana Carolina, de Barra Velha, Santa Catarina. E temos um item aqui, que é das Tartarugas Ninja. Esse é o General Trage, para Leonardo, de Osasco, São Paulo. Também, olha só que estado de conservação, galera, perfeito. E, para fechar, né, com um CD aqui, eu sempre falo, né, sai um monte de boneco, tem que sair um CD. Aí saiu aqui o do Megadeth Eutanase Original, para Rodrigo, de Santo André, São Paulo. E é isso aí, galera, vamos dar uma passada em tudo aqui, para relembrar. Esses são os envios do começo aqui dessa semana. Com certeza, terão mais envios essa semana. Está tudo muito bonito, nostálgico. Espero que todos fiquem bem felizes com os itens. Com certeza vão ficar. E é isso, obrigado a todos que compraram, todos que vão comprar, todos que assistiram o vídeo. Gostou, dá o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E, quiser comprar alguma coisa da lojinha do Noventista, olha o link na descrição, vocês vão ver tudo que eu tenho à venda. E podem comprar fora do Mercado Livre, diretamente comigo, com 10% de desconto, como eu sempre falo. Tem meu Instagram, vocês podem deixar uma mensagem lá. Tem o grupo do WhatsApp, vocês podem me encontrar lá. Não é difícil falar comigo. Valeu, galera. Abraço, até o próximo vídeo.